Você é sobejamente conhecida como uma grande São Paulina, mas é casada com um fanático palmeirense. Só quem já esteve ao lado do meu amigo Domênico Caroni num jogo do Palmeiras sabe o quanto ele é. E não basta ser torcedor e corneteiro, né? Ele é conselheiro e vive... Já foi diretor. Vive nas Alamedas. Alamedas dos velhos tempos, quando eu era repórter, ele frequentava diariamente o velho Parque Antártico. Mas como é que é essa convivência? Porque eu sei que você gosta de futebol e, além de São Paulina, você acompanha tudo do seu São Paulo. E tem uma brincadeira, um com o outro, uma atiração de sarro? Como é que é? Muita provocação. Muita provocação. Olha, eu vou confessar uma coisa que nós já fizemos. Tinha um jogo importante lá no antigo Parque Antártico. Não, já era a Allianz Parque. Entre São Paulo e Palmeiras, né? Aí eu coloquei óculos escuros, eu fui, torcida única, estava eu lá bem escondida, e o São Paulo começou ganhando. Marcou o primeiro gol, todo mundo quietinho, ninguém fazia barulho, eu olhei. Eu tive que olhar no celular para confirmar. Eu falei, gente, mas eu vi gol. Só que não podia falar alto, eu apanhava, né? Aí veio o segundo gol e eu lá. Eu só olhava para ele com aquela cara. Aí o São Paulo acabou perdendo de 4 a 2. Então foi assim. Eu saí de óculos escuros, disfarçado, até porque eu sempre falei na rádio que eu era São Paulina. Mas é isso, aqui em casa eu não deixo ele comemorar demais quando o São Paulo ganha. Eu acho que o Palmeiras ganha. E eu acho que o Palmeiras anda ganhando demais do São Paulo, com exceção do Campeonato Paulista do ano passado, né? Então, como é que foi, por exemplo, agora recentemente na final do Campeonato Paulista, que o São Paulo venceu e convenceu no primeiro jogo no Morumbi e depois foi atropelado pelo Palmeiras no segundo jogo no Allianz Parque. Como é que foi dentro da sua casa? Conta aí curiosidades para o nosso espectador. Olha, eu acho que nós dois reconhecemos, né? O primeiro, o Palmeiras jogou muito mal. O São Paulo jogou muito bem no primeiro jogo. No segundo, eu não tinha o que falar. Eu estava... Daquele jogo eu não conseguia entender o São Paulo. O São Paulo entrou em campo para assistir o jogo. Ele não fez nada, né? Absolutamente nada. Eu falei, gente, merece perder. Então, nesse não tinha nem o que discutir. Foi isso. Ele comemorou. Eu só falei para ele não ficar gritando demais na varanda, provocando os vizinhos, né? Mas é isso. Se contenha na comemoração, mas o time merecia. Agora, ele tem o problema mais sério, que na minha família já nasce com São Paulino, né? Então, você tem gerações e gerações de São Paulino. E muitas vezes a gente está no interior, lá em Socorro, assistindo com toda a família. Todos os meus primos são São Paulinos. Até o pequenininho de quatro anos provoca ele. Então, é isso. Ele tem que assistir com a torcida contra. Eu quero ver a força de cada um em casa. A Mariana é a filha da Denise e do Domênico Caroni. É só minha, Mariana. São Paulina. São Paulina. Então, você teve mais influência que ele. Sim, com certeza. A Mariana é São Paulina. Então, e vamos falar um pouco... E o namorado dela também é São Paulino. Ah, é bom. Eu acho até, pela sua personalidade, Denise, eu tenho a impressão que quando ela chegou em casa, mamãe, estou namorando, a primeira pergunta que você deve ter feito não foi o nome do seu namorado, foi para que time ele torce? Ela comentou, acho que quando ela estava conhecendo, ela comentou, nem perguntei. Ela já antecipou, né?